Proteções intrínsecas dos transformadores, as vêm diretamente acoplada mecanicamente no equipamento de fábrica. Uma dessas proteções é o indicador de nível de óleo, que é muito importante para indicar se o nível de óleo do transformador está em condições mínimas para garantir o isolamento do equipamento. A outra proteção é o relé de buchos, ou relé de burros, que quando há uma produção atípica de gases, ele indica defeito, fazendo acionamento e dando o trip do disjuntor a montante do equipamento. Uma outra proteção intrínseca nesse equipamento é o relé de pressão súbita, que nesse caso, quando há uma elevação súbita de pressão interna, ele detecta e encaminha o trip para o relé a montante desligar, indicando que há algum problema de sobrepressão, muito provavelmente um curto interno no equipamento. Outro dispositivo que a gente vai ter é a válvula de alívio súbito de pressão, que alivia a pressão interna do transformador para que a sua caixa não amasse ou sofra danos mecânicos na caixa desse equipamento, aliviando assim todo esse gás que sai para fora, até mesmo o volume de óleo isolante. A última e por fim as proteções são as proteções térmicas que podem vir através de medidores térmicos dos enrolamentos, como também medidor térmico de topo de óleo, a depender da tecnologia do transformador que está sendo utilizado. Se você gostou do conteúdo, deixe aqui seu comentário e a sua curtida, e claro, salve o conteúdo para você poder assistir depois.